Música Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bem-vindo, caro telespectador, no ar, o Jornal da HACO TV O presidente do Conselho Autárquico de Kiliman, na província central da Zambésia, está preocupado com ameaças de morte Manuel de Araújo encontra-se em Nampula para se modularizar com o seu homólogo da Autarquia de Gurú agredido fisicamente por um grupo de desconhecidos na semana passada De acordo com Manuel de Araújo, é a segunda vez que sofre de ameaças de morte em menos de um ano De facto, nós recebemos duas cartas A primeira foi no dia 8 de maio de 2018 Em que uma carta dizia que nós não deveríamos concorrer à posição de cabeça de lista da Renamo Ou, portanto, que depois levaria a governador da província da Zambésia E aí pessoas diziam que devíamos retirar a nossa candidatura E a segunda carta foi na quarta-feira Em que também foi distribuída em vários mercados da cidade de Kiliman Com um conteúdo dizendo que, bom, nós já o tínhamos avisado De que não deverias concorrer Mas agora que concorreste, tome cuidado porque ou morremos nós ou morre o senhor Portanto, uma clara ameaça à minha integridade física Para o nosso entrevistado, a sua candidatura ao cargo de governador da Zambésia pela lista da Renamo Constitui uma grande ameaça para o partido no poder Que, a todo custo, tenta inviabilizar os projetos de desenvolvimento Da segunda província mais populosa e produtiva do país A minha pessoa não afeta porque nós, quando entramos neste processo Nós sabemos que estamos a lidar com um partido que está no poder Que muitas das vezes recorre à violência Como aconteceu, por exemplo, no caso de Alto Malocco Em que um membro do movimento democrático de Moçambique Foi espancado na sua residência Partiram-lhe as pernas A nosso ver, com alguma relação, com uma sessão Que vai decorrer e que poderá pôr em causa a atual liderança do município de Alto Malocco Portanto, a atuação dos esquadrões da morte é uma experiência que os moçambicanos todos conhecem Há certos partidos que quando não conseguem alcançar os seus intentos Ou quando vêm frustrados os seus planos Recorrem à violência para poderem atingir os seus objetivos A fonte disse que uma equipe de juristas está a trabalhar para a responsabilização criminal dos indiciados O MDM e a Ferlim acusam o Conselho Autárquico de Nampula De transformar a instituição de sua propriedade Alegada gestão de nossa dos fundos do Estado A inobservância pelas normas legais de contratação de funcionários E a falta de prestação de contas São algumas das inquietações da Ferlim e do MDM Na Assembleia Autárquica de Nampula Os debates da segunda sessão ordinária da Assembleia Autárquica Que termina esta quarta-feira em Nampula Foram mais divergentes com as duas bancadas minoritárias O MDM e a Ferlim A defender maior transparência na gestão dos recursos humanos e financeiros Detetamos que há muita falcatroa neste âmbito Durante a nossa fiscalização Constatou-se que as receitas coletadas até a data Não são declaradas pelos respectivos cobradores Bem como os depósitos não são efetuados de forma cotidiana Tal como apuramos que os dias 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 e 29 do mês de junho Não foram declarados como ilustra este mapa Assim, os valores de alugue nos dias 25 de maio de 2019 Em Chilo, 30 de maio do mesmo mês Do mesmo ano A Meconta, três viaturas que foram a Monte Nairuco E uma viatura que foi alugada para peregrinação Em Meconta, em Rapale, os valores não foram declarados Tivemos informação que no mesmo mês de junho Fez-se uma cotação no valor de 600 mil Para a recuperação de seis autocarros Até a data desconhecemos o paradeiro do mesmo A bancada pede esclarecimento Posta que houve apoio à equipa de futebol 11 do Clube da Prodígia Azul No valor de 73 mil e 500 mil reais Que serviram para a filiação na Associação Provincial de Futebol de Nampula E para a compra de 25 pares de chuteiras Um fato notável de mais uma das formas de nepotismo Por parte da edilidade Pois sabemos que se trata de uma equipa do Partido Renato Que nos questionamos Quais foram os critérios de seleção dessas equipas, Sr. Presidente? Costa também o pedido de aquisição de material Para a construção de uma mesa de palha e uma de xadrez No Jardim Parques dos Continuadores Por estarem degradadas Não se nota clareza a quem o Presidente submeteu o pedido E torna-se ridículo Porque o relatório Balanço de Segundo Semestre 2018 Refere que as duas mesas de jogo já estavam em construção O lixo continua a coabitar com os munícipes Nos bairros da urbe Fazendo com que as doenças se assentuem no município Quase todas as vias estão repletas de buracos Crateras e a época chuvosa Lá se foi Que era tida como grande empencilho Qual é agora o tubo de escape Caros presentes As obras na Avenida Eduardo Mondelani Projeto contido no Manifesto Eleitoral da Frelimo Para a governação autárquica Estão sendo executadas graças ao FIA Vindo do Governo Central Mas com muita fraca qualidade E não tem prazos A Assembleia Autárquica de Nampula Exige esclarecimento mais fundamentado Sobre o destino dos cerca de 600 mil meticais Retirados dos cofres do Conselho Autárquico Para a recuperação de autocarros avariados E o plano de rescisão de contratos A 70 colaboradores que se encontram enquadrados Na empresa de transportes públicos e infraestruturas Reagindo sobre estas e outras matérias Os vereadores dos pelouros institucionais e das finanças Pronunciaram-se nos seguintes moldes O que tenho a informar O pelouro das finanças Até neste momento não recebemos nenhum pedido De 600 mil meticais para efeitos de reparação Ou seja quais for Não existiu um processo de pagamento Relativamente aos 600 mil que estão sendo levantados Não tenho conhecimento deste processo Não chegou nas mãos das finanças do município de Nampula Segundo Quero me referir das denúncias feitas sobre receitas que não entraram no Conselho Municipal O que estamos a pedir são os documentos ou evidências claras Porque esta é uma denúncia A orientação do Conselho Municipal é que toda receita coletada Tem que ser canalizada nos cofres do Conselho Municipal Agora se existiu um departamento ou uma empresa Que arrecatou receitas em alguns dias E não fez a canalização destes fundos nos cofres do Estado Do Conselho Municipal Nós não tomamos conhecimento Precisamos de uma informação clara Para nós perseguirmos o assunto e apurarmos as veracidades Uma vez que este mesmo Conselho Municipal Reunido na Assembleia Acho que aprovaram uma empresa chamada Empresa de Transportes e Infraestrutura Só que esta empresa posteriormente não publicaram no BR E lá encontramos um número de cento e tal Que nós chamamos de trabalhadores E esses, na sua efetivação de contrato Não foram anotados de plano administrativo A segunda sessão da Assembleia Autárquica Prossegue esta quarta-feira Com a apreciação do Plano de Gestão Integrada De Resíduos Sólidos Urbanos O Presidente do Conselho Autárquico da cidade de Nempula Paulo Vajal Continua a queixar-se da falta de fundos Para a materialização dos projetos Na segunda sessão ordinária da Assembleia Autárquica Que teve início esta terça-feira O dirigente referiu-se da demória Na transferência de verbas Por parte do Tesouro Central De acordo com Paulo Vajal O Conselho Autárquico de Nempula Continua a orientar parte das suas receitas próprias Em despesas de capitais locais Entre os meses de abril e maio de um ano em curso Foram investidos mais de 5 milhões de meticais Em diversos programas da autarquia Referiu igualmente que o desempenho da autarquia No período em análise foi bastante satisfatório A valer pela superação das metas de coleta de receitas Em relação a igual período de 2018 O maior constrangimento prende-se com o atraso O desembolso de fundos por parte das autoridades centrais O atraso de transferência pelo Tesouro Central Dos fundos do FCA e do FIA Março, abril e maio O que comprometeu o financiamento das atividades E dos projetos propostos pelos munícipes E que devem ser financiados com aqueles fundos A não transferência pelo Tesouro Central Do fundo de perda O que comprometeu o financiamento dos projetos Propostos pelos munícipes E que devem ser financiados com aquele fundo A persistência da fraca sensibilidade De alguns agentes econômicos e outros munícipes Em cumprir com as suas obrigações fiscais Associada com a crise financeira Que afeta os agentes econômicos O que ainda enfraquece A capacidade do Conselho Municipal Para efetuar mais pagamentos E a queda intermitente das chuvas na autarquia Em particular nas zonas Na zona norte em geral Tendo piorado a degradação Das vias de acesso na autarquia E provocado a queda de casas Dos munícipes Nas comunidades Embora o Conselho Municipal Reconheça o impacto negativo Dos constrangimentos referenciados acima Reitera o seu comprometimento Em continuar a empenhar-se De forma contínua Na procura de soluções Alternativas para fazer face A estes e outros desafios Os processos de recolha de lixo E de tapamento de burracos Em diferentes pontos da cidade E arredores Foram algumas das referências Do informe do presidente Da autarquia de Inampula Ainda em análise A Procuradoria Provincial Da República Em Inampula Está preocupada Com elevado índices De crimes Relacionados Com o tráfico de droga Que nos últimos tempos Tendem a assumir contornos Alarmantes Nesta região do país É nesse contexto que decorre Um seminário de reflexão Em torno da ação penal E técnicas de investigação Nos crimes E tráfico de drogas Apontamentos Que vamos ver Nos próximos blocos Para já A União Europeia Vai disponibilizar Nos próximos 5 anos 325 milhões de euros Para apoiar projetos De desenvolvimento rural Nas províncias De Inampula e Zambésia O fato foi tornado público Pelo embaixador Da União Europeia Em Moçambique Que se encontra De visita De trabalho A província De Inampula Falando Esta segunda-feira Momentos depois Ter sido recebida Em audiência Pelo governador De Inampula António Benedito Referiu Que a União Europeia Aprovou Um importante pacote De intervenções Nas províncias De Inampula e Zambésia No quadro das ações De cooperação Com o governo De Moçambique Um pacote Muito importante De intervenções Para a Zambésia Em Nampula Foi assim decidido Pelo governo De Moçambique E pela União Europeia De concentrar Nossos esforços De desenvolvimento rural Temos intervenções Em todo o país Mas aqueles esforços De desenvolvimento rural Nestas duas províncias Por diferentes razões Primeiro porque Tem uns desafios Importantes Em termos de De pobreza De malnutrição Também são as províncias Com maior população Em Moçambique Mas também Enormes oportunidades São o celeiro De Moçambique Tem uma produção Agrícola também Que está a desenvolver-se Portanto Queríamos Apoiar esses processos Com um pacote De intervenções Chamamos o Promove E que tem Cinco Seis grandes dimensões Tem Tem a parte das estradas Estradas mais No meio Rural Tem a parte Da energia Para ajudar A edificação Também rural E poder desenvolver Outras dinâmicas De desenvolvimento E a parte Do agrobusiness A parte Da nutrição A parte Da biodiversidade E finalmente Comércio Mas comércio Mais abrangente E abrange todo o país Por outro lado António Benetito Explicou que Ao nível da União Europeia Encontra-se em estudo O financiamento Da estrada Na Metilangos Por se considerar Importante Para complementar A rede viária Da região Sim, estamos a estudar Também Esta estrada É muito importante Para Completar A rede De estradas Da região Conhecemos Esta Importância estratégica Portanto Somos sensíveis Também Mas aliás Para além disso Também Já foi decidido Por parte da União Europeia Completar o corredor De Nakala Conjuntamente Com o trabalho Que está a fazer O Banco Africano De desenvolvimento Para além deste pacote Disponibilizamos 25 milhões De euros Para completar Este corredor Durante a visita A província De Nampula O embaixador Da União Europeia Moçambique Tem igualmente Agendado Encontros Com os presidentes Dos conselhos Autárquicos De Nampula Ilha de Moçambique E na Calaporto E na Calaporto E na Calaporto E na Calaporto E na Calaporto